Olá! Seja muito bem-vindo a mais um Rede de Inclusão. Aqui abrimos espaço para apresentar e debater projetos que promovem soluções para a inclusão na sociedade. E hoje nós vamos conhecer a história de um pai que desenvolveu um aplicativo para estimular a comunicação do filho autista. A ferramenta ganhou apoiadores, visibilidade e hoje ajuda outras famílias com crianças autistas em todo o mundo. O Speak Out Kids é gratuito, tem mais de 500 palavras e frases, diversos incentivos de sons e 25 categorias educativas. Vamos conhecer juntos? O pai do Heitor já está aqui comigo e o Rede de Inclusão está no ar! Emerson, que prazer tê-lo aqui. Obrigada pela participação. Agradeço, agradeço a oportunidade de estar aqui apresentando esse projeto. Tão importante a gente falar sobre ele, né? Que começou, na verdade, de uma necessidade da sua família e hoje já está aí ajudando outras famílias em todo o mundo. Gratificante, né? É, demais. Quando começou, realmente era uma necessidade que eu pensei para o meu filho, para ele aprender o nome dos parentes, o nome dos colegas de aula. E, aos poucos, foi crescendo, eu fui adicionando novas categorias, novos temas. E, quando eu vi, eu acho que vai servir para outras pessoas, né? Então, a partir desse momento, eu publiquei e, a partir daí, ele vem crescendo bastante. O Heitor, na verdade, então, é o teu filho, ele teve diagnóstico de autismo com quantos anos? Ele teve diagnóstico um ano e quatro meses, né? Foi até uma história interessante. Que foi meu primeiro filho e da minha esposa também. Então, nós não tínhamos muito parâmetro, né? Das características. Estudava bastante sobre os diferentes pontos de evolução e desenvolvimento das crianças. Mas, até um ano, ainda tem um espaço ali, né? Uma flexibilidade. E foi na escola, né? A professora, muito querida a Cris. Até hoje, sou muito grato por ela. Ela, muito sutilmente, com muito jeito, né? Perguntou para mim um dia se... Nós chamávamos o Heitor por outro nome. E eu perguntei para ela, por quê? Ela, não, por nada. Depois a gente conversa. Eu entendi ali que tinha alguma coisa, né? Daí, eu fui pesquisar qual o cara não atende pelo nome, né? E eu vi que era a primeira característica do autismo. A partir daí, fui ver outras características. E foi batendo, né? Foi batendo quase todas. E, a partir dali, levamos neurologista. E já começamos, né? As intervenções para ter maior, maximizar o resultado e o desenvolvimento nesse período que é muito importante na vida da criança, né? Com certeza. Até a gente pensa... Ele tinha um aninho e pouco, né? Sim. É um diagnóstico também precoce, porque muitas crianças, os pais descobrem muito depois, né? E aí, você voltou, então, às suas origens universitárias lá atrás, né? Com a sua formação em ciências da computação e desenvolveu esse aplicativo pensando no leitor, né? Exatamente. Fazia, mais ou menos, acho que uns 10 anos que eu não programava mesmo para valer. Eu trabalho no tribunal eleitoral e na sessão de partidos e não tem muita demanda de programação. Às vezes, alguma coisa para automatizar, mas nada... E nunca tinha feito nada específico para celular, né? Então, foi um desafio também pessoal muito grande, assim, né? Aprender essa tecnologia e criar esse aplicativo em menos de 5 meses, né? Comecei em outubro, um pouco mais de 5 meses. São mais de 580 imagens, né? Mas em 26 categorias, 100 sons, né? Então, essa funcionalidade básica que eu criei, ela é uma série de categorias, cada categoria tem uma série de imagens e clicando na imagem ele fala, sai a voz, utilizando a síntese de voz do próprio celular. Sai a voz e depois ele faz um som também, quando existe algum som associado com aquela imagem. Então, por exemplo, tem atividades, atividades, sorrir. Daí eu botei, por exemplo, o Heitor, hein? Peguei um vídeo dele de um aninho, aquela risada gostosa de criança, né? E eu botei ali. E da mesma forma, animais, veículos, né? Dinossauros. E aí eu fiz tudo com muito carinho, muito, muita atenção, assim, no detalhe, né? Eu acredito que foi meio hiperfoco, tá sendo um hiperfoco durante esse tempo. Eu tô, inclusive, investigando se eu mesmo também não tô dentro, né? Do espectro. Porque à medida que tu entra de cabeça nesse mundo, tu vai vendo autistas adultos, adolescentes, crianças e tu vai se identificando algumas coisas, assim, do passado. E aí você trouxe pro aplicativo mesmo essa questão da comunicação, da expressão, da fala, da criança poder estar se comunicando com o mundo, né? Uma ponte aí das palavras com o mundo, então. Sim, exatamente. Eu busquei feedback com muitos profissionais, inclusive, né? Com as FONOS, ITOs, né? Que trabalhavam com o Heitor. E algumas coisas, alguns pontos ali, categorias, eu utilizei o que se chama de CAA, que é Comunicação Aumentativa Alternativa. Que é toda uma disciplina, uma ciência, que visa permitir que as pessoas, não só os autistas, mas todos aqueles que têm algum problema, ou têm alguma dificuldade, né? Em expressar, se comunicar através da fala, né? Possam se comunicar utilizando, seja ferramentas físicas, cartões e também aplicativos que existem, né? Para esse fim. E eu incluí alguns aspectos, né? Do CAA, ele não foi pensado em ser um CAA robusto desde o início, né? Mas, com o tempo que eu fui conhecendo também essas outras ferramentas, eu pretendo melhorar o suporte dele a CAA, né? Incluir formas até para adultos poderem utilizar e também permitir compor frases, porque ali temos várias frases prontas, né? Ali de comunicação básica, saudações, mas não é possível compor, juntar as diferentes frases ou pegar alguma das, por exemplo, nas frutas, maçã, né? Ah, a criança quer dizer que gosta ou que quer comer maçã. Então, eu pretendo fazer alguma coisa para permitir essa composição, né? De frases por quem quer que use o aplicativo. Tenho certeza que vai ficar incrível quando a gente pensa um pai, né? Que fez um aplicativo desenvolvido para a necessidade do filho em família, só pode ter muito amor aí. Com certeza é um aplicativo que já é sucesso e vai ficar ainda melhor. E o que a gente vai assistir agora, a gente tem umas imagens de crianças usando o aplicativo. A gente separou uns trechinhos aqui para compartilhar com você que está em casa para ver como é importante esse aplicativo e o quanto as crianças estão adorando essa ferramenta. Vamos assistir? Emerson, que interessante, né? Ver as crianças usando o aplicativo e o que a gente percebe é que há muito essa interação com os pais. Você recebe muitos feedbacks aí das famílias? Sim, demais. Não só as famílias profissionais, mas o que mais me emociona, sim, é o feedback que eu recebo das mães falando que os filhos, como eles estão falando novas palavras. Tem um que me tocou bastante, assim, que a mãe disse que a filha, que é autista, nunca falava nada com o filho e que ela falou que ama ele e que ele está tudo feliz agora, né? Que ela consegue se comunicar com ele. E que ele está falando, ela está falando novas palavras, começou a verbalizar um pouquinho mais. Isso me deixa, assim, demais, assim, feliz. E realmente, todo aquele trabalho, porque foram noites, madrugadas, assim, de dormir muito pouco e para chegar nesse resultado. E eu tenho certeza que ainda terão muitas outras madrugadas, né? E, mas, com muito prazer, assim, que eu vejo que está trazendo benefício para as pessoas, eu vejo benefício estar trazendo para o Heitor, né? Principalmente, que é o que mais me inspira, assim, ver ele ter hiperfoco em emoji, né? São as carinhas, né? Sim. Então, desde pequeno, quando ele tinha a chance de pegar o celular, ele ia direto no botão do emoji e ficava, né? Vendo e, às vezes, começando a fazer a expressão. E daí, eu fiz uma categoria inteira de emoji e ele vai lá, feliz, fala aí dele, feliz! Ele vai para frente do espelho e ele faz aí, feliz! E olha para a gente. Isso que é legal, interação, né? Eu sempre falo isso, que é bem importante utilizar o aplicativo, ou qualquer aplicativo, né? Que se utilize com esse fim, junto com os pais, né? E interagindo. Toda a família participar desse momento, até como forma de incentivo, porque a criança, ela quer se comunicar e esse é o espaço, né? Exatamente. E daí, ele faz, ah, festa! Festa! Emerson, a gente está falando tanto aqui do aplicativo, vamos falar, então, qual é o caminho para chegar até ele, né? Como as pessoas podem baixar. É um aplicativo, ele é totalmente gratuito. Ele pode ser encontrado tanto para Android, como para iOS, iPhone, iPad. Ele funciona muito bem também para tablets, né? Como para celulares. O nome do aplicativo é Speak Out Kids. E ele também, você também pode baixar ele através dos links no Instagram do aplicativo, que é Speak Out Mobile, né? Que também está aqui embaixo na tela. Que bacana, porque aí a pessoa pode entrar ali no Instagram e acompanhar também as novidades, porque tem muita coisa vindo, né? Por aí. Quais são os projetos aí para o futuro, para o aplicativo. Então, hoje ele está disponível em sete idiomas, né? A gente tem inglês, espanhol, alemão, japonês, italiano, francês e português. E agora eu estou fazendo a tradução para mandarim e também para hindi, né? Que é o idioma mais falado na Índia. Nossa, é muita coisa para percorrer o mundo mesmo, então. Sim, a ideia não é só poder ser utilizado por outras pessoas ao redor do mundo, que é muito importante também, né? Levar essa ferramenta, né? Que pode ser, trazer tantos benefícios para muitas famílias, né? Em todo mundo, como também para, como aprendizado de idiomas, né? É sabido que muitos autistas têm hiperfoco em linguagens, em idiomas. Então, foi pensando também nisso, né? O Heitor adora inglês. Então, também, ele vai lá e vai, one, two, three, e sabe também, happy, sad, muito engraçado. Eu ia te perguntar, tem como saber já quantas pessoas acessaram, fizeram o download? Sim, hoje, eu verifiquei nessa madrugada, tinha em torno de 9.500 entre Android e iPhone, né? Quase batendo aí os 10 mil. Que bacana, né? Fico muito feliz, assim. 10 mil é uma grande festa, né? Mais de 180 avaliações nas duas lojas e a avaliação é deixada por todos, o feedback que eu tenho dos profissionais e das mães, assim, que eu recebo todos os dias. Inclusive, tem um selo também que ele recebeu, né? Esse aplicativo. Sim, no Google Play, recentemente, ele recebeu o selo de aprovado por professores. Que eu fiquei muito feliz, né? Porque não é todo aplicativo que tem, né? E, realmente, ele é verificado por uma equipe supervisionada por professores de Harvard, de, não sei qual outra universidade, e que, realmente, são bem criteriosos, assim. Eles dizem o porquê, né? Que cada aplicativo, né? Foi aprovado e foi algo que me trouxe muita satisfação, assim. Ver que tanto trabalho, né? Tá sendo, tá sendo realmente valorizado. E até em curto período ali de tempo, porque quanto tempo tem o aplicativo? Dois anos? Sim, né? Não, tem cinco meses. Tem cinco meses. O primeiro dia que eu criei o diretório, da onde eu comecei a desenvolver, foi em primeiro de outubro. Então, foram aí, né? Cinco, acho que cinco meses, né? Um pouquinho mais de cinco meses, né? Mais intensos, né? Dias, férias, madrugadas. Emerson, o nosso tempo é curto, já está acabando. Foi um papo muito gostoso saber também dessa tua iniciativa como pai, né? De um menino autista e que agora colocou toda a energia, todo o amor aí nesse aplicativo que você aí de casa pode baixar de forma gratuita. Te agradeço por essa inclusão na sociedade e venha mais vezes, né? O aplicativo tem só cinco meses. Quem sabe daqui uns dias ele volta aqui pra contar pra gente as novidades do aplicativo. Eu que agradeço, né? A oportunidade de estar aqui foi... é maravilhoso, né? Poder ter esse convite e poder mostrar pras pessoas, né? Essa ferramenta que vem crescendo cada vez mais. Espero realmente poder voltar aqui e mostrar que temos um milhão aí de pessoas utilizando o aplicativo, né? Nossa! Seria lindo. A gente fica torcendo por isso. Muito obrigado. Obrigada a você pela participação. Imagina. A você de casa também, muito obrigada por estar aqui com a gente e a gente se vê em breve. Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma